Logomarca do Centenário das Comunidades Cristãs O globo representa o mundo que é o campo da missão, dividido por uma cruz que destaca as cores dos continentes. Alude também a universalidade da salvação, como disse Jesus, Ide e fazer discípulos meus todos os povos. A cruz em branco colocada no globo simboliza o sacrifício redentor de Cristo, que ao longo da história da igreja se torna sinal de identificação da missão. A fachada da Catedral de São João Batista na cor verde significa a igreja plantada na Amazônia pelo celeste agricultor, que quer ser, neste tempo, comunhão de comunidade de comunidades missionárias em saída, sendo comunicadora da esperança que se renova ao irradiar a vida de Cristo no contexto de uma sociedade marcada pelos sinais de morte. O número 50 indica o tempo da ação no Deus no meio do povo da então prelazia de Cametá. Representa também Pentecostes, que é o início da missão da igreja. As ondas nas cores azul e laranja simbolizam as duas realidades onde a igreja de Cristo vivo é atuante, nas águas do majestoso rio Tocantins e nos verdes e fecundos campos da Transamazônica. A sigla CC é a nomenclatura dada às primeiras comunidades na origem da igreja. Colocada no início das ondas marca o começo e a continuidade da missão das comunidades cristãs em nossa igreja particular. Assim sendo, esta logomarca quer expressar a história de nossas comunidades cristãs, bem como a vida de cada pessoa leiga, ordenada ou consagrada, permaneceu com os olhos fixos em Jesus, pois foi por meio da fé nele que ao longo desses 50 anos deram seu tempo, capacidade, criatividade e energia na oferta da própria vida para afirmar as bases da igreja presente na diocese de Cametá. Legenda Adriana Zanotto